Muito obrigado. O PTP deseja intervir. Obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. O nosso grupo parlamentar vai votar contra esta urgência porque, na realidade, esta proposta do CDS cheira a fascismo. Porque, realmente, o aspecto repressivo que se faz sobre os alunos nesta proposta do CDS cheira a 24 de abril, como disse aqui o Sr. Deputado Edgar Silva. O que realmente é importante era o CDS trazer aqui à discussão com urgência essa famigerada proposta da Vossa Ministra da Agricultura que quer obrigar os agricultores madarenses a se coletar. Que isso é que é um escândalo. É isso é que devia de ser trazido e discutido com urgência. Não é de discutir o que é acessório e deixar o que é essencial. Então, bem, era bom que, Sra. Excelência, o Sr. Chefe do Grupo Parlamentar Lopes da Fonseca explicasse aos madarenses como é que o Sr. Dr. Alberto João Jardim na inauguração da sua empresa de frango fumado falou que ia dar a voltar dos meios da União Europeia para fomentar a sua empresa. Em V. Exª, passado um mês fechou a empresa, quer dizer, a empresa abriu e fechou. E gostava que esclarecesse os madarenses se recebeu os fundos comunitários, como anunciou o Dr. Alberto João Jardim, ou se não recebeu. Porque, na realidade, se V. Exª não consegue dirigir a sua própria empresa, como é que vai dirigir uma empresa pública, como é que vai dirigir os negócios do Estado, os negócios da região, como é que vai ser o Governo, como é que vai ser chefe de uma secretaria, como é que vai ser Presidente do Governo Regional. Porque V. Exª estão a subir de dia para dia em votos. Se na sua empresa, falei-lhe, não sei se recebeu dinheiro ou se não recebeu. O Dr. Alberto João Jardim diz que V. Exª recebeu dinheiro. O que é que fez a esse dinheiro? Recebeu ou não recebeu? De toda a maneira nasceu objurir a sua empresa. Se não sabe gerir a sua empresa, como é que vai ser Presidente do Governo Regional? Tenho de dito. Obrigado. 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 Obrigado.